Até eventos que no início pareceriam não tão muito importantes para você, são oportunidades para você vender, para você oferecer o seu produto, o seu serviço. Eu lembro de um advogado que eu conheci, que trabalhava com licitação e ele participava de um treinamento muito barato, muito acessível do SEBRAE, que seria na faixa de 20, 50 reais, onde era um treinamento para pessoas que iriam trabalhar com licitação. Ele já tinha feito o treinamento mais de 10 vezes, ele já conhecia o conteúdo muito bem, mas ele ainda assim participava, levava o seu cartão de visita. E aproveitava para fazer network com pessoas que iriam contratá-lo na sequência. Então eu tenho segurança em afirmar que evento é um grande momento para você se aproximar. O ideal é que você vá só, muita gente vai em grupo e acaba ficando só no grupo. Não aproveita para fazer novas amizades, conhecer novas pessoas. Então é legal você ir só também, teu cartão de visita precisa estar afiado e você disposto a falar com as pessoas, a se apresentar e a se interessar por elas. Quando você se interessa pelo trabalho de outra pessoa, você abre portas, você facilita e amplia a comunicação porque ela vai querer retribuir e ela vai também perguntar sobre o teu trabalho e vai ser o momento de você se apresentar. Então eu quero complementar esse conteúdo falando dos treinamentos que eu tenho participado, alguns treinamentos que são muito interessantes para os empreendedores. E eu lembro de quatro principais. o primeiro dele é a HSM, que vai acontecer agora em novembro, a Campus Party, que também é um baita evento e para o pessoal do Marketing Digital, RD Station, o RD Summit, que eles fazem agora em novembro também. Tem também o Fire, da Hotmart e o Afiliados Brasil. Cinco eventos que eu participei nos últimos anos que foram muito interessantes. O mais básico que eu achei de todos foi o Fire, apesar de ser um grande evento, participar muitas pessoas interessantes, é um evento mais para network do que para conteúdo. Achei o conteúdo muito pobre, na minha visão, e muito voltado para quem realmente está ali muito no início, está começando com a questão do afiliado, do marketing digital. conteúdo muito básico, salvo duas ou três palestras aí que eu realmente considerei muito importante, muito relevante. E o Fire também é muito caro. O ingresso básico é R$ 800, o ingresso que você tem acesso à área dos palestrantes R$ 1.500, se eu não estou enganado. Então, assim, acaba sendo um evento caro para o que ele oferece. Mas é uma experiência válida, eu fui e gostei do evento de maneira geral. Na sequência, você tem a Campus Party, que oferece muito conteúdo, vasto conteúdo. E que, em matéria de evento, eu acho que três dos eventos que eu citei são de São Paulo. O Fire em BH e o RD Summit em Floripa. E, assim, Campus Party, muito conteúdo, muito network, mas também traz uma galera mais disposta a jogar, mais disposta a se divertir durante o evento. O que não é de todo mal, porque o network continua e você tem momentos para interagir com todo mundo, mas acaba desfocando se você ficar dentro da... Não sei, essa é a minha opinião, tá? Eu também não fiquei dentro da feira, não fiquei acampado lá. Então, assim, a feira não para, 24 horas, o pessoal jogando, fazendo network, se comunicando. Tem muito espaço para você almoçar, jantar lá dentro. Então, assim, seguramente você vai ter momentos e o que é melhor, né? De acordo com o teu público. Por exemplo, o meu tinha uma área de empreendedorismo, tinha uma área de startup, que eu circulei bastante, falei com muita gente. Tinha uma área de robótica, tinha uma área de games, enfim. Você vai encontrar sua turma lá e vai, de fato, interagir com muita gente, caso você queira. É um evento que vale a pena e é muito barato, muito acessível. O ingresso que dá direito a todo esse conteúdo aí fica na faixa de 300 reais. Então, vale a pena. É um evento que você deve colocar na sua agenda. Seja você um iniciante ou se você já estiver num estágio mais maduro, tem muito conteúdo que com certeza vai te ajudar. O Afiliados Brasil é um evento que acho que está na segunda ou terceira edição. Eu fui esse ano e é um evento muito interessante para quem quer conhecer mais do marketing de afiliado. Tem network, não é um evento caro, é muito conteúdo. Então, você vai ficar pensando em onde é que você vai se inscrever, onde é que você vai, que sala você vai assistir. Então, tem três salas ocorrendo em paralelo e em algumas horas do dia só tem o palco principal. Tem também uma área de expositores que é muito rica, muito ampla. Então, assim, é um evento também que eu indico por conta do que você vai ter acesso. O custo para você ir a São Paulo, de qualquer cidade do Brasil, também é baixo. O custo de se manter lá também é muito acessível. E é um evento que atinge também todo mundo. Quem está começando, quem já tem mais experiência, quem vai já só pelo network. Então, é bem interessante. Vou falar também do HSM Expo, que é um evento grande da HSM que ocorre agora em novembro. É um evento já para empresas mais, na minha visão, empresas já mais bem arrumadas, que já sabem, já tem um modelo de negócio válido. E é um evento também que não é muito barato, mas que tem oportunidades também. Você vai saber um pouco mais do que está rolando no mundo dos negócios de maneira geral, de maneira mais ampla, porque ele trata de assuntos os mais diversos possíveis. E é um evento que eu indicaria já para você num estágio mais avançado, para uma empresa que já tem um modelo de negócio operando, que já está em busca mais de inovação para sustentar o modelo de negócio a longo prazo. Então, é um outro público. E o RD Summit, que, na minha opinião, desses eventos que foram citados aí, é aquele que reúne o melhor conjunto de opções. Porque tem assim, acho que da vez que eu fui, sete trilhas rolando em paralelo. Então, assim, é muito conteúdo. É tanto conteúdo que você fica em dúvida do que vai fazer, em que momento vai fazer, porque tem muita coisa rolando. E, de novo, evento que você vai... Se você estiver iniciando, é bom. Se você estiver já com a coisa engrenando, o teu negócio acontecendo, é bom. Se você já estiver num estágio mais avançado, é bom também. Então, é um evento que vale a pena você conferir. De tudo o que eu falei, esse é imperdível. Acho que você tem que ir para o RD Summit. E também tem muito network. Tem uma área de expositores que é grande. Muito espaço para network. Muito espaço para você conhecer as pessoas que estão fazendo acontecer. E a dica para esse evento é você fazer uma pesquisa prévia. Conhecer o histórico dos palestrantes que vão estar presentes. Porque, na hora, fica difícil você decidir. Apesar da RD colocar na tua mão um aplicativo do evento. Tem muita gente disposta a te ajudar lá da própria RD. A RD é uma empresa que cresceu muito nos últimos anos. Muito mesmo. E, mesmo assim, você vai ter horas que vai ficar em dúvida. Cara, será que eu assisto essa palestra? Será que eu assisto outra? E aí você vai para uma e se arrepende. No meu caso, eu fui. E, assim, não li muito a respeito dos palestrantes. Decidia pelo tema. Um dia antes, eu dei uma lida. Enfim, selecionei os que eu queria assistir. Mas, eu confesso que eu me arrependi de alguns. Quer dizer, se eu tivesse me preparado um pouco mais. Lido um pouco mais o currículo do cara. Visto alguma coisa dele na internet. Seguramente, eu teria aproveitado mais. Então, é um evento que vale a pena pelo tamanho. O ano passado teve 3 mil pessoas. Hoje, esse ano, vai bater 5 mil. A meta deles é bater 5 mil. Então, assim, é um evento que você deve ir. E é acessível. Se eu não estou enganado, está na faixa dos 500 reais. Então, é um evento de massa. Um evento com muito conteúdo. De muita qualidade. Eu fiquei impressionado com o tamanho do evento. Quando eu fui, não tinha dimensão de quanto eles tinham crescido. E eles fazem um paralelo do crescimento da empresa deles com o evento. Que eles cresceram juntos. Então, é muito legal. Muito interessante para você que está ligado aí nessa área de evento. Então, se fosse para estabelecer um ranking. RDSummit em primeiro. Campus Party em segundo. Em terceiro, eu botaria o afiliado de Brasil. Em quarto, o HSM. E, por último, o Filing. Levando em conta a qualidade do evento, conteúdo e preço. Agora, o HSM ficou em quarto por conta dessa consideração que eu fiz. De você precisar estar com uma empresa mais um pouco adiante. Apesar de que você, se estiver iniciando, vai ter opção também. As pessoas que já estão um passo à frente. Que já tem uma empresa mais no trilho. Mais planejada. Vai ter mais benefícios com relação ao evento. Beleza? Espero que você tenha gostado. E aproveite essa dica aí. O HSM Expo e o RD Summit ainda vão acontecer esse ano. Em novembro está próximo. E a Campus Party está bem próximo também. Vai ser logo no início do ano. No início de 2017. Então, dá para garantir. Inclusive, com um preço muito abaixo. Do que as pessoas que vão consumir próximo do evento. Vão comprar próximo do evento. Tá bom? Eu quero dar um abraço aqui para as pessoas que compareceram. Muita gente aparecendo por aqui. A Dani, a Daniela, a Tunhas, o Cabral, o Alexandre, o Gabriel Lacerda, a Edilene. Um bom dia a todos vocês. Obrigado aí pela visita, pelos comentários aqui. O Marcos também entrou agora. Então, assim, gente. Esse conteúdo é feito para vocês. Minha ideia é ajudar nessa carreira empreendedora aí. Nessa jornada. Que não é fácil, não. Onde você puder ter ajuda, ótimo. Lembrando que nós estamos preparando um material voltado para você. Que quer empreender ou que já está empreendendo. E quer dar uma renovada no teu network. Nas tuas possibilidades. Quer inovar no teu negócio. Nós vamos lançar em breve o negócio de sucesso. Vai ter um e-book. Vai ter um treinamento online. Congregando aí esses 20 anos de experiência que eu vou comemorar em 2017. E também, tudo que eu aprendi no Vale do Silício, em Babson, dentro do Empretec. Na minha experiência prática em abrindo e fechando empresas. Então, vai ser um trabalho que eu faço com muito orgulho. Principalmente porque ele tem a ajuda de muita gente. São mais de 100 pessoas que eu entrevistei. Que deram palestras nos eventos que eu promovi. Como o Brasil Empreendedorismo. Como a Conferência Celeste Startup. Como a Celeste Startup de Novares do Silício. Então, tem muita coisa legal. Você pode aproveitar aí. Para inovar. E criar um negócio do zero. Com muito mais sensatez. Com muito mais focado no resultado. Quanto custa para você o preço da ignorância? Quanto custa para você dar um passo sensato em relação ao teu negócio. Evitando os erros que eu cometi. Evitando os erros que os especialistas envolvidos cometeram. E aproveitando as dicas de grandes instituições. Como o Babson, que é a faculdade número um empreendedorismo nos Estados Unidos. Como o Empretec, que já tem aí um longo histórico de sucesso. Que já treinou mais de 300 mil empreendedores. Então, são desses elementos que eu estou falando. É uma jornada grande. Que está agora se congregando. Está se condensando no negócio de sucesso. E eu espero que seja realmente um diferencial aí na tua carreira. Na tua jornada como empreendedor. Tá bom? Obrigado a todos. Obrigado pela presença. Um bom dia. Um fantástico dia para todos nós. Um abraço. E até amanhã. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.